Música 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 Vamos dar um país Música A minha posição foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Viveira a emoção, ganha o teu coração Você tem vida a vida inteira É lindo seu jovem, não vai, não vai Eu acho que é o fim O ano que você tem, o amor do seu coração É por isso que está aqui Chegou o teu coração A voz não é brincadeira Vem por você, não vai, não vai Que prazer, que prazer Cueroe 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 E a paixão é verdadeira Liberia a minha sombra E 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 a minha sombra Jajajajaja Eu espero para ver se eu sou bem A gente vai começar a te dar uma vez, eu te amo Eu te quero ser Eu não penso que a vida a gente tem Eu penso que eu sou amada no meu bem, eu te amo Eu te amo Eu te quero ser Eu não penso que a vida a gente tem Eu sei que eu sou amada no meu bem, eu te amo